Baila, 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 baila Levanta a mão, faz o sinal do bucetão Dá pra mim sua bucetinha, bucetinho, sentinho, sentinha Pau na buceta, buceta no pau Rala buceta, 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 buceta no chão Sarra na minha buceta, 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 buceta Tu me chama de safado, de vagab e de galinha Eu dou pra quem quiser que a porra da buceta é minha É minha, é minha, a porra da buceta é minha É minha, é minha, a porra da buceta é minha Ela está com a buceta na reta Ela joga a buceta na reta Ela está com a buceta na reta E os amigos passam a régua Baila, 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 baila LA Levanta a mão, faz o sinal do bucetão Na praga em sua bucetinha, bucetinho, sentinho, sentinha Pau na buceta, buceta no pau Rala buceta, 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 buceta no chão Sarra na minha buceta, 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 buceta Tu me chama de safado, de vagab e de galinha Eu dou pra quem quiser que a porra da buceta é minha É minha, é minha, a porra da buceta é minha É minha, é minha, a porra da buceta é minha Ela está, ela está, a buceta na reta Ela joga a buceta na reta Ela está, a buceta na reta E os amigos passam a régua E a buceta, a buceta, 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 Obrigado.